Pera aí, velho, antes do vídeo começar, é sério, quando você vai comprar Robux ou Prêmio no Roblox, usa o StarCode e o Bisteroy que tá aparecendo aí na tela, beleza? Oi, meus amigos, meu nome é Bisteroy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, galera, uma coisa que aconteceu com o jogo que até eu já joguei ele, e sim, eu passava um tempinho nele, né, conversando com a galera ali, zoando, brincando, e sim, galera, ele foi hackeado e parece que tá Egg Hunt de 2013, cara, meu Deus do céu, o que que esse hacker tá fazendo, velho? Calma lá, deixa eu explicar mais pra vocês, então, cara, assista o vídeo até o final, beleza? Bom, galera, é o seguinte, o que tá acontecendo, olha só o que o Mr. Will acaba falando aqui no Twitter, a praça Yoboff foi hackeada, meu Deus do céu, como assim, que jogo é esse que foi hackeado? Olha só essa print, galera, simplesmente, né, pra você que não sabe, o jogo não, não é esse daí, esse daí que tá na print, é o Egg Hunt de 2013, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês melhor que jogo que acabou sendo hackeado e o que que aconteceu, galera, tem até vídeo do cara lá gravando o hacker, galera, olha só, vocês podem estar vendo aqui, galera, Agora, o jogo, basicamente, que foi hackeado foi esse joguinho aqui, tá? O Debof Plaza, não sei falar muito bem esse nome, mas tá aqui, é esse jogo, pega 257 players, 260 agora, beleza? É um jogo bem interessante, tá? Eu já joguei esse jogo aqui, se eu não me engano, eu acho que foi ele, pelo menos eu acho que foi esse, cara, eu não lembro agora. Enfim, basicamente, ele foi atualizado 3 dias atrás, justamente quando aconteceu, né, o ataque lá, meu Deus do céu, um negócio bizarramente bizarro, beleza? Lembrando, agora vocês já podem estar entrando nele, que já acabou o ataque hacker, olha só, vou até mostrar aqui pra vocês. Como vocês podem estar vendo aqui, simplesmente eu tô dentro do jogo, não tô na Egg Hunt de 2013, não tá acontecendo nada, tem uns memes ali, a gente pode vir aqui, né, com, mano, tranquilamente, tá a imagem, Olha só que legal, né, Layout Zable, imagens, enfim, Shopping aqui também, velho, muito bacana, tudo funcionando bonitinho, dá pra eu evitar meus amigos, acho que dá pra eu dar um reset na minha skin, dá pra eu deixar Night Mode, né, colocar o jogo de noite, bem, mas bem bacana mesmo, galera, parece que o jogo voltou tudo normalzinho, bonitinho e cheirosinho, galera. Mas olha só, galera, uma pessoa conseguiu gravar o que estava acontecendo na hora do game, ele tava lá dentro, mano, Great Returning, o canal dele, beleza? Depois, se vocês quiserem ver melhor esse vídeo, tá, o vídeo tem 18 minutos, é óbvio que eu não vou mostrar tudo aqui pra vocês, mas sim, galera, olha só que negócio bizarro que acabou acontecendo, ó, o jogo parece que tava lagando lá, olha só, o gráfico do 1 do cara ali, né, pra parar de lagar, simplesmente, né, ele estava aí tranquilamente, né, tranquilo, né, tranquilo nada, né, olha só, os caras poderiam fazer tudo esses negócios, velho, olha só, o cara escreveu tudo certinho, meu Deus do céu, ó, olha lá, mano, do nada todo mundo foi teletransportado, todo mundo morreu e spawnaram, simplesmente, dentro desse negócio aí, que eu não sei que lugar é esse, cara, e depois parece que eles têm que fazer um hobby aqui, ó, um hobby mó bizarro, cara, que trem de doido, cara, meu Deus do céu, mano, aí depois os hackers foram lá de novo, respawnaram todo mundo, e parece que eles spawnaram na Egg Hunt de 2013, cara, meu Deus do céu, galera, olha só, né, ele foi até pro mapa ali, ele simplesmente tá lá, né, conversando com a galera, né, que sim, né, a galera ficou preocupada, falou, já era, agora minha conta vai embora, não vai, já era, não vai ter mais como, acabou, não, galera, pelo amor de Deus, tá, isso aqui não passou de um ataque de exploiter, beleza, vocês podem ver, tem várias pessoas aqui no servidor, tinha muita gente mesmo jogando o jogo na hora que aconteceu isso, eu não sei se era em todos os servidores do game, mas tá muito, mas muito bizarro isso aqui, galera. Pra você que não sabe o mapa que eles colocaram lá, basicamente, se você vir aqui no Roblox, pesquisar Egg Hunt 2013, vocês vão tá conseguindo achar um meio que um reboot, exatamente, olha só, que é esse primeiro jogo aqui, tá, se você gosta da Egg Hunt, né, quiser brincar um pouquinho, brincar lá de pegar os Egg, você pode tá entrando, olha só que legal que ela é, olha só, vocês podem tá vendo aqui, velho, simplesmente eu acabei pegando um Egg aqui, não sei nem como que eu peguei esse negócio aqui, mas vocês podem ver que é os mesmos gui da tela, velho, simplesmente o mesmo mapa também, tá, os Sacker conseguiram transformar esse mapa aqui inteiramente pra lá, cara, meu Deus do céu, cara, que negócio bizarro, dá pra eu entrar em todos os portais? Acho que não, olha, achei um ovo aqui, velho, do nada spawnou um Egg, mas tá aí, galera, se você gosta de Egg Hunt e quer fazer um Egg Hunt antigo, você pode vir aqui e ficar brincando de fazer Egg Hunt, sim, realmente, cara, conta a bad, conta ali o Egg aqui quando você pega, tá, ele vai ficar aqui do outro lado, porém, pra mim não tá aparecendo nada, eu não sei o porquê, cara, acho que deve ter alguma coisa bugado, mas bem bacana, cara, bem bacana mesmo, e sim, galera, funciona, acho que perfeitamente o jogo, tá, vocês podem vir aqui e jogar e tentar pegar boss, velho, era um Egg Hunt bem, mas bem bacana, tá, galera, bom, cara, esse ataque hacker que aconteceu, tá, velho, relaxa, tá, galera, pelo amor de Deus, isso daí não passa de alguns exploiter, tá, agora, se realmente foi em todos os servidores, tá, bem prova que pode ter sido uma galera grande que reuniu, né, um tanto de exploiter lá, junto pra acabar com o jogo, ou então, pode ser só em um único servidor que tava mais lotado, e simplesmente quem entrava nele, é ver aquele jogo lá que não era esse jogo, era um negócio bizarro, tá, galera, esse aqui não passa de exploiter, tá, pelo amor de Deus, tá, galera, ah, mas Mr. Oi, eu vou perder minha conta, o que vai acontecer? Cara, se você algum dia estiver em algum jogo e acontecer a mesma coisa, o que eu recomendo, velho? Ah, Mr. Oi, eu quero ver o que vai fazer, então você fica, porém, se você quiser sair, né, pra sei lá, né, vai que aparece do nada uma Game Pass pra você comprar na sua tela, porque sim, galera, tem hacker que não tá nem aí se vai querer sua conta ou não, eles querem o seu Robux, de repente aparece do nada um negócio na sua tela pra você comprar, e mesmo você clicando em cancel, ainda compra, quem sabe, né, não tem hack assim, muito, mano, eu nunca vi, né, pelo menos, mas pode ser que algum dia acaba existindo, tá, então, velho, se você viu algum jogo sofrendo esse ataque, cara, faz o seguinte, sai dele e tenta reportar esse hacker, né, acabar falando, ah, olha só, esse cara tá destruindo completamente o game, me ajuda, socorro, olha só, o jogo vai tá sofrendo aqui por causa desses caras, enfim, velho, mas tá aí, galera, o jogo já tá arrumado, vocês podem tá indo lá, jogar ele tranquilamente, tá, você que jogava esse jogo, você pode ir lá tranquilamente, que não vai ter nenhum problema, beleza, tá tudo funcionando bonitinho, cheirosinho e certinho, beleza? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá, basicamente, se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor pra vocês, galera, simplesmente, né, o The Boff Plaza, né, enfim, né, um jogo onde é que você ia ali, conversava com a galera, brincava lá bastante, tem umas pessoas que abusam desse jogo, eu sei disso, tá, eu sei o que eles colocam nas imagens, mas, velho, você que gosta desses jogos, simplesmente, cuidado, cara, parece, né, que esses caras de hacker tá, mano, o negócio tá louco, os caras transformaram um mapa virar outro mapa, muito, mas muito loucura mesmo, tá, galera? Mas tá aí, parece que agora já voltou tudo ao normal, parece que tá funcionando tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, vocês já podem ir lá, jogar o jogo, não tem nenhum hacker lá mais lá, beleza? Pode ser que aconteça em outro jogo, Mr. White, pode ser que aconteça, cara, a gente nunca sabe o que que vai acontecer, porém, é só um exploiter, tá, galera, pelo amor de Deus, não precisa se preocupar, se aparecer coisa na sua tela, cara, clique em cancel, sai do jogo o mais rápido possível, que é sucesso, beleza? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, galera, queria mostrar isso aí pra vocês, valeu, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Tchau, tchau, tchau!